Oi, gente, Roberto Rilo Biscoro aqui. Se vocês decidiram assistir ao thriller sobrenatural, não é muito horror, é So Cold the River, saiba que aquelas locações que aparecem lá, aquele hotel que lembra mais ou menos a suntuosidade do filme lá do Kubrick, o Iluminado, inclusive a cidade que tem as águas miraculosas, tudo isso existe no estado norte-americano de Indiana. O filme foi feito com incentivos fiscais lá, dado por aquele estado, tá? Ele foi baseado em um romance, em um livro. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. A história é assim, tem uma documentarista que fora famosa, mas estava vivendo um período bem ruim, porque em um dos documentários que ela fizera houve uma falsa acusação. E ela tem tipo de um poder, que ela consegue descobrir verdades ou perceber coisas através de fotos e vídeos e tal. Mas ela está na pior porque ela errou nesse documentário aí, então ficou relegada a fazer vídeos de funerais, casamentos, essa coisa toda. Entra uma ricaça que dá um montão de dinheiro para ela, para que ela faça um vídeo em homenagem ao pai bilionário dela, que está moribundo. E também ela dá uma garrafa d'água do lugar, tá? Essa garrafa d'água, inclusive, aparece num desastre de carro que tem no começo do filme. É um elemento meio Stephen King, assim. O começo até que é interessante, instigante, porque ela vai para o hospital para pegar pelo menos um pouco de informação com o pai, moribundo, porque na verdade o documentário era para enaltecê-lo, o que ele fez na cidade dele e tal. E eles usam um elemento interessante, ele está moribundo e ela consegue só conversar com ele através da câmera, né? Então ele fala através da câmera e tal. Você imagina que vai dar um filme legal. Aí depois ela vai para a cidade e você começa a ter todos os clichês de filme de terror dos anos 70 e 80, né? É um lugar... Em termos de produção, o filme é muito bem ambientado. Ele é atmosférico, meio gótico, sabe? Tem uma sensação de perigo, assim. Mas aí as personagens vão sendo apresentadas. Tem a velhinha que sabe toda a história da cidade. A jornalista entra, a documentarista, a jornalista, ela tenta seduzir o bisneto do bilionário que ainda está preso na cidade, trabalhando no hotel. Aí você começa, inclusive, até a meio que ficar em dúvida, né? Sobre a ética profissional. Ela tem uma estagiária que era fã dela, conhece todo o trabalho e começa... Quando começa a perceber esses atalhos que a mulher, que a documentarista está tomando, parece se questionar. E aí começam as cenas de sonho, as visões do trem que surge do nada. E as pessoas, duas ou três, começam a tomar a água daquela garrafa. É por isso que tem as visões. E é um roteiro que não leva a lugar nenhum. As personagens não têm arco dramático, não têm profundidade, não têm motivação explicada. Tem um final que se propõe a ser uma virada. Mas sabe? So Cold the River, né? Algo como Este Rio Tão Frio, é um filme tão frio quanto o título. Então, eu acho que é, com tanta coisa que tem sendo lançada de terror indie ou outros tipos de thrillers sobrenatural, para mim, foi registrado como perda de tempo. Tchau!